E aí é a to play é eu sou sandálios e vamo ter RIFLE RUSH Vamo lá, eu exitei um pouco pra jogar o jogo Eu até pensei em jogar domingo, mas eu tive um negócio antes de noite, então Eu não consegui jogar É um jogo curto e rápido também, né? Tô botado? Não Não estou Alô? É, tá bom Será que eu não pegou o som? Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! E lá vamos nós! Vamo lá! E lá vamos nós! Eu sempre deixo meu celular carregando aqui pro... Não tem mais botão de ligar, gente Meu celular não tem mais botão de ligar Agora não! Espaço vazio! Normal, né? Não quero ficar... matando Uma coisa que me pareceu... Um... um, 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 um! Um, 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 um... Tchai, não é? É isso aí Ocupação estrela? Futura estrela Isso é tudo? Sim Ah, que seja Eu faço do Projeto Armstrong E seja bem-vindo ao Campus Mandelaire Oba Bom dia Bom dia Bom dia Boas vindas Vindas São uns balas gigantes Animação legal Bem-vindo candidato ao Projeto Armstrong Tecnologia perfeitamente combinada ao corpo humano Juntos melhoramos vidas O CEO da Wanderlei Tecnologia Vandelei Vandelei Que dia histórico Vocês que já são os melhores de todos serão ainda mais Graças às nossas melhorias robóticas A Wanderlei sempre ajudou os desvalidos É, ele tem um pé e o braço podre isso É isso? É isso que o Projeto Armstrong mostrarão ao mundo o quanto vocês podem ser especiais Agora vão Uma vida melhor espera por vocês Ah, eu tô com ele Eu tô com ele Passo especial Acho que me chamaram ali Tá, ele vai ser o que? Amputado o braço? O braço dele tá podre? Como assim? O que que o desenho é o braço dele? Você me prometeu os melhores mimosa A produção Mimosa 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 Manda aquele metido das pesquisas usando Precisamos de pessoas Que sejam influentes Que você me traz Manece Vai dar certo É melhor Sem erros E sem Defeitos Mas que porcaria Caraca, eu vou no pé dele o negócio É isso Pai da música O gato Olha lá Tendo uns peidinhos musical Caralho, voou o negócio no pé dele Caralho, voou o negócio no pé Caralho, é tudo na base de violência o jogo Uau Um erro foi detectado Prossiga ao ponto de controle Ok, ponto de controle Onde é isso? De boa, não deve ser nada O que que eu fiz? Minha limpeza só piorou mais o seu cu Uh, mano Essa cirurgia me esgotou Ah, maravilha Corre Já te falamos Mais de 10 caixas por vez não pode Olha, não seremos punidos por isso Por favor, pegue seus pertences Tá, hora de trocar essas roupas Por favor, pegue seus pertences Ah, aí Certo, garoto Braço robótico LXD UST75 Dispositivo magnético de coleta de lixo Pera, coleta de lixo magnético? Alerta, objeto estranho Parece ter defeito Peguem ele Isso é uma arma? Ah, acho que não Parece estar resistindo Pera, que? Ah, acho que não Tudo tem música Tudo vai marulho de musical, gente O que tá pegando? Pera, se eu saquei direito Primeiro Aparelho musical no peito Não faz o menor sentido isso estar aqui Segundo Tá alimentando meu novo braço robótico Terceiro Tá fazendo tudo sincronizar com a batida E... Isso é ridículo Mas quando a música toca Eu sinto como Como Se eu estivesse num palco Doopi doiuiuiu Ah Beleza, galera Querem ver uma coisa irada? Esse é o Chai Os ataques dele sincronizam com a música Querem ver pra crer? Que tal começar com um ataque leve De uma batida só Ideal pra usar em combos Vai em frente Tenta Agora tente um combo na batida da música O nome disso é Time Imperfeito Haha 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go Ah, até que foi bom, vai Ah, é Seus ataques seguem sempre a batida Mas aperta o botão de ataque no momento exato Pra garantir bônus nas lutas Tem alguém aí querendo mais Vamos nessa Vamos falar sobre dano sério agora Um ataque pesado São necessárias duas batidas pra usá-lo Então preste atenção a batida do meio Entendi Beleza Agora manda um combo pesado No ritmo Esse é o timing que queremos ver Ok, ok Nada mal pra um novato Ah, é E a galera vai ao delírio Tchai, 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 tchai Tchai, 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 tchai Valeu, valeu Hein, seu garoto Eu sei Obrigado Obrigado Alguém viu o cara que fez isso aqui? Aquele é o defeito O quê? Não, 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 eu só tava Beleza Vamos nessa Vamos nessa Caralho, não pode voar? A vida afeta o mundo e o medidor Eu vou ver vocês com o mundo Eu fiz o tutoras, eu fiz um tutoras rápido Tutoras assim é legal a gente fazer